Fala galera, aqui é o Yuri e Rad, trazendo mais um vídeo no canal, trazendo Bamba Monobloco, tênis dos anos 80, número 42 Mas primeiro eu vou fazer um desafio, que nos outros vídeos do link da descrição, só o primeiro que eu não fiz, mas eu vou começar a fazer, tá? Eu vou contar até 5, vocês tem que se inscrever no canal, deixar o like e colocar nos comentários Bamba Monobloco dos anos 80, tá bom? Eu vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Deixa o like e se inscrever no canal e colocou Bamba Monobloco nos comentários? Sim? Então vamos lá Ó, aqui tem o Bamba Monobloco que eu já falei Aqui ó, o detalhe, que é borracha Aqui ó, é mais ou menos tecido É, que é costurado aqui ó, por dentro Tem 40 anos Deixa eu colocar aqui galera, ele é bem legal É, os adolescentes usavam na época Ele tem 40 anos Os adolescentes ó, aqui tem um detalhe de corrente Aqui, Bamba, porque é o nome dele O primeiro, aqui ó, uma metade de uma bola de futebol com o número 42 Costurado aqui ó, tipo um H Ó, o cardaço dele tá aqui dentro ó Ele é muito antigo galera, é muito antigo Meu pai eu acho que já usou Pai, se você já usou, deixa nos comentários, tá? Ele é muito da hora Aqui ó, no meio tem um risco Nossa, cheiro de mofo Agora a gente tá finalizando o vídeo Galera, eu vou trazer mais outros vídeos Com carrinhos, brinquedos Não sei, não parte Eu brincando É, mas eu vou trazer mais vídeos No próximo vídeo eu vou falar sobre o... Qual? Qual tênis? Eu vou falar sobre o chinesinho Um monte de gente tem 80, 50, 40 anos Já deve ter usado Agora a gente tá finalizando esse vídeo Tchau galera! Yuri e Rádio Tchau!